Isto aqui é descanso. E isto aqui também. Hum, que belo pedaço de descanso. E se descansar der sede, há sempre um copo cheio de descanso à espera. Mas também é bom descansar 48 quilómetros logo para começar o dia. E à noite, um descanso 5 milhões de estrelas. É, há quem goste de descansar. E há quem goste de descansar. E para todos os tipos de descanso, há o Alentejo.